O que é isso? Machuca, machuca, me toca a peruca, seu filho da puta Vai DJ NPC, soca com vontade Meu nome é Larissa e eu adoro ser canagem Vai DJ NPC, soca com vontade Soca, soca com vontade Vai DJ NPC, soca com vontade Soca, soca com vontade Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, me toca a peruca, seu filho da puta Machuca, 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 me toca a peruca, seu filho da puta Machuca, 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 me toca a peruca, seu filho da puta Se quiser tocar toque, se não quiser tocar chão Quero pensar de lançar mais alto, caralho Filha da puta Vai, NPC Sabe que teu queridinho das peranhas Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me toca a peruca, seu filho Filha da puta, machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me toca a peruca, seu filho da puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me toca a peruca, seu filho da puta Vai, DJ, NPC Soca com vontade Meu nome é Larissa E eu adoro os brincar Vai, DJ, NPC Soca com vontade Soca com vontade Soca, soca com vontade Vai, DJ, NPC Soca com vontade Soca com vontade Soca, soca com vontade Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me toca a peruca, seu filho da puta Machuca, machuca Machuca, 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 machuca Me taca a peruca, seu filho da puta Machuca, 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 machuca Me taca a peruca, seu filho da puta Se quiser tocar, se não quiser tocar, se não quiser tocar NPSS não sou mais homem, caralho, filho da puta NPSS não sou mais homem, caralho, filho da puta